O Ministério da Saúde vai capacitar médicos e enfermeiros que atuam nos serviços de emergência para atender pacientes com problemas psíquicos. Casos de depressão e tentativas de suicídio foram agravados agora na pandemia. A pandemia tem elevado os casos de problemas psíquicos atendidos pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. Daí a iniciativa federal de capacitar profissionais de atendimentos de emergência para que possam identificar e oferecer assistência adequada aos pacientes com problemas de saúde mental. Serão treinados todas as unidades de serviço de atendimento médico do Brasil para que a gente mude o Brasil, para que a gente dignifique cada vez mais a saúde do povo brasileiro. 100 milhões de reais serão investidos pelo Ministério da Saúde na qualificação sobre saúde mental. E até o final do ano será criada uma linha exclusiva a 196 para atender pessoas que pensam em cometer suicídio. Hoje estamos aqui discutindo mais uma das prestações de serviço do Sistema Único de Saúde. E em matéria de saúde pública, a verdade é que o SUS é o grande instrumento que leva cidadania para os mais de 200 milhões de habitantes dessa grande nação. A ministra Damaris Alves alerta que esse sofrimento também tem atingido cada vez mais as crianças brasileiras. Que nós não tenhamos só um mês amarelo, que todos os meses sejam amarelos, que todos os dias sejam amarelos, que as nossas crianças sejam protegidas, que as nossas famílias sejam protegidas, que nenhum menino mais se machuque, que ninguém mais pense em desistir da vida.